Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí jovens, como é que vocês estão? Eu espero que 100% e vamos lá mais uma vez, né, continuar o visejo, vamos ver se a gente termina o visejo de hoje Vamos ver se a gente, tipo assim, define tudo, tá ligado, do jogo e acaba com isso de uma vez por todas É o seguinte, ó, a gente resolveu no episódio passado uma boa, assim, parte dos mistérios do Dwine, tá? A gente foi lá no supermercado, a gente, deixa eu ver aqui, ó, a gente até abriu a porta aqui com, com, encontrou um disco de vinil Olha, tinha como a gente pegar ele de novo, velho, que top, hein? Beleza, então, vamos ficar com ele, e a gente foi no mercado, a gente foi naquela fábrica de petróleo lá, tá ligado? Eu acho que é de petróleo, né? A gente resolveu mais uns puzzles, e a gente ficou de resolver uma outra parte de puzzles Então, o que que acontece? Essa outra parte de puzzles consiste, deixa eu ver aqui, em explorar a parte superior da casa Vamos lá no quarto do casal, meu Deus, vamos lá no quarto do casal pra gente dar uma resolvida nisso Ai, 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 porque a gente não tinha... Ah lá, ó, ah lá, tô falando pra vocês, meu filho O negócio tá feio E por que que só aqui tá aceso, mano? Tá, vamos descer Essa parte aqui do quarto do casal, a gente não tinha explorado ainda, tá, galera? A gente encaixou os quadros lá, a gente tinha, acho que, tinha seis quadros, né? Tinha seis quadros, meu filho Aê, ó, aí, vai começar daqui de jeito, hein? Tá, o que que é isso aqui? Caraca, mano É as latinhas de cerveja, velho Eita, mano Ah, isso aqui a gente tinha visto na fita lá, galera Tá, beleza Você não quer beber um copo comigo? Tá, beleza Tá cansado? É, eu percebo, é difícil descansar nesse lugar, não é? Plato, não é? Sim, eu sei, eu já estive aqui há muito tempo, você sabe? E eu estou feliz que você veio, mas, hey, nós estamos aqui para falar sobre você, certo? Não, não é? Muitos, meus caros, e fala comigo Então, você se sente confusado, não você? Eu entendo Tudo bem, tudo tem sido muito brilhado desde que você acordou, não é? Você ainda conhece seu nome, meu amigo? Dwayne, claro, não há um mistério aqui Mas eu posso ver Você está me perguntando se isso é real, depois de tudo Eu posso te assurar, mas isso não pode te assurar Que isso é muito real Na verdade, um pode dizer que isso é a primeira vez que você está enfrentando a realidade Tá, beleza Ele está falando que a gente se conhece faz muito tempo Somos amigos faz muito tempo Quem sou eu? Ah, sempre foi Você sempre foi assim, não foi? Sempre fazendo perguntas erradas Duane, Duane, Duane Ouça o que eu te digo A verdadeira questão não é quem sou eu, mas quem é você Duane, mas isso é apenas um nome, meu amigo Não estou perguntando o nome, eu estou perguntando quem é você Tenho calma, Duane Cala a boca e dê um gole, né? Você se lembra? Nos conhecemos faz muito tempo, eu estou do seu lado Por que a gente não faz mais um brinde à nossa amizade? Esse cara aqui, mano, essa máscara semelhante à peste negra E apareceu numa fita, vocês lembram, né? Que a gente assistiu lá Ela apareceu na TV lá e já desapareceu O negócio foi muito louco Saúde Se você quer que eu te ajude Preciso de saber uma coisa Você é um assassino? Não? Bom, então Qual razão poderia ser de tanto uso de bebida e de drogas? O que que está acontecendo? Ah, diz que você está andando vendo coisas, né? Coisas, ah... Coisas assim? Ai, caraca Nossa, mano, que susto Eu não esperava isso, velho Eu tinha esquecido do bagulho Não se preocupe, meu amigo Eu sou um gole E tudo voltará ao normal Anda, vai Bebe mais um pouquinho desse fantástico veneno Vai te fazer bem Eu aconselho que você tome aquela bebida agora, meu amigo Então vamos beber mais um gole Cara, que louco, né, mano? Bora, Duane Bora, Duane Bora, Duane Bebe mais Se eu não me engano Falta uma parte da máscara ou duas Não sei, né? Tá vendo? Não é bom? Você sabe que pode confiar nisso Pra você voltar num bom caminho, não sabe? Sim, você se lembra daquele sabor amargo Que te queima e desce pela sua goela abaixo Diabolicamente trazendo alívio E adormecendo os teus sentidos Anda, vai Dá mais um gole Você sabe o que você quer Ah, é mais um, vai Caraca, velho Que bizarro, né, mano? Pois é, mano Agora é hora da gente enfrentar as realidades do Duane, né, velho? Duane, Duane Mais E mais um gole And another sip Agora, Duane Você vai me dizer quem você é? Caraca, mano E aí, Duane Porque caralho Você não me diz Quem você é Ele falou Vamos beber mais, né, mano Ai, meu Deus do céu Eita Aqui, ah é Agora eu lembrei Pedaço da massa Mano Minha cabeça, filho Conteúdo todo dia, tá ligado? Todo dia um vídeo novo Todo dia uma produção nova Então eu acabo esquecendo certas coisas que a gente tinha jogado O negócio é cabuloso Mas agora eu tô lembrado aqui certinho Vamos subir agora, né? Eu acredito que a gente conseguiu Eita Que isso Tá Ah, vamos aproveitar que a gente tem espaço aqui no inventário Vamos pegar essa luz aqui A gente guarda ela Não tem problema Não tem problema não, meu filho E vamos lá na sala de progresso, tá? Pra gente ver como é que tá a máscara Como é que tá os avanços lá O que que a gente já conseguiu O que que falta conseguir Pelo jeito esse lazarento aqui dos Eita Pelo jeito esse lazarento dos Dos petróleo aqui Das paradas Não vai parar de seguir a gente não, né, velho? Não vai parar de encher o saco O cara não sai daqui, tá ligado? A gente só precisa dar um jeito nesse cara aí O que que a gente tem aqui? A gente tem um disco de vinil ainda Mas por que será que a gente ainda tem o disco de vinil? Olha lá, galera Falta um pedaço, mano Um Um ou dois? Dois? Um? Não sei, né, mano? Ó, seguinte A gente explorou o quarto do casal Certo? É Não sei certamente Se tem mais alguma coisa pra gente explorar É Acho que essa caixinha aqui do símbolo do ômega A gente já abriu ela, né? É, a gente já destrancou Pegou a parada que tava aqui Que era aquele outro símbolo que tava lá embaixo Uma coisa interessante É que a gente tem um tocador de disco de vinil Lá na sala lá embaixo Eu só não lembro se a gente viu ele Em um outro lugar Desse tocador de vinil Eu acho que a gente vê ele em outro lugar Eu só não lembro aonde Porque Tipo assim Qual que é O sentido Da gente pegar o disco de vinil de novo Tá ligado? Não faz sentido nenhum Bora dar uma Tá, aqui não tem nada Ai meu filho Aqui também a gente já foi Explorou Uma coisa que eu acho que a gente deveria ter ficado É aquela lanterna, né? Que a gente pegou no episódio do Rakan Por que que a gente não ficou com ela, né? Deveria ter ficado Tá, vamos lá E a gente tinha explorado tudo, hein, mano? Ou será que a gente vai ter que ver mais um pedaço dessa fita? Mais uma vez a fita, não E se eu não me Tem remédio aqui? E se eu não me engano A gente vai ter que Tá Vamos pegar essa Prisão aqui Vamos pegar ela só pra gente ver de novo Quero ver o que que pega É, tem uma parede que se desfaz A gente não viu essa parede se desfazer ainda, tá? Ou seja, a gente tem que chegar nessa questão aí ainda Ó, essa parte a gente ainda não foi Tá, legal Parece que tem uma cama lá do outro lado, né, mano? Uma cama de... De solteiro, sei lá, né? Alguma coisa assim Essa parte aqui tá parecendo aquela parte de baixo Vamos tirar a fita Deixa a fita aí mesmo, vai Vamos resolver aquela parte de baixo Pra gente quebrar... Tá, vambora Ai, eu odeio isso, meu filho Odeio Deixa eu ver aqui Tá, legal Vamos... Ir na sala de... Como é que tá ali? Vamos ir naquela sala de... De arrecadação Pra gente pegar o pé de cabra e andar pelo menos com o pé de cabra Porque eu acho que a gente vai começar a ter... Acesso a novas áreas através do pé de cabra Ou será que a gente vai conseguir A tinta fresca na parede Tentar partir a parede Vamos tentar partir essa parede Só pra gente ver Achamos, hein, véi Achamos a passagem, guys E essa passagem parece a que realmente foi mostrada na fita, né? Tá, vamos explorar esse trem aqui Vamos ver É isso aqui, mano Como assim, véi? Isso aqui é o começo do jogo? Isso aqui eu não tinha visto, pô Tô entendendo, meu filho Seis balas Apontar a arma pra sua cabeça Não, mano O quê? Vai suicidar? Não Larga a arma aí, filho Cê é louco Calma aí que a gente vai resolver esse puzzle, tá? Vamos devagarzinho por etapa Vamos... É... Por etapa de puzzles A gente não resolveu o da fita que a gente organizou agora há pouco Então vamos resolver por etapa Qualquer coisa que liberar pra nós ali A gente dá um jeito nisso aí Lembrando que a gente tem que ir na parede dos quadros lá também Certo? Mas eu quero resolver o puzzle das fitas primeiro A gente tá no puzzle das fitas primeiro E ainda não foi resolvido Certo? Então vamos resolver ele primeiro Aqui, ó Sala de arrecadação Ai meu Deus do céu Não começa não, véi Vamos tomar um comprimidinho aqui Deixa de boa Aí, aceso Seguinte, ó Vamos... Soltar isso aqui Soltar isso aqui É... Isso aqui Vamos pegar O pé de cabra Vamos pegar o pé de cabra, né? Vamos andar com ele pelo menos Pra ver o que a gente consegue Eu tô começando a achar estranho O do porquê Que a gente ainda tá com esse disco de vinil Porquê Que a gente tá com esse disco de vinil Bizarro, né? Nada indica que chave pode abrir Desliga isso aqui Será que dá pra... Pô, pra tocar de novo Ó, mas isso aqui a gente tinha feito, mano Como assim? Ah, bom Aí abriu aqui de novo Tá Não, eu quero o disco, véi Vou pegar o disco, pô Por que que a gente tem a possibilidade De pegar essa fita? Alguma coisa está errada, meu filho Tá, aqui não dá pra gente fazer nada Cai fora Será que tem alguma coisa pra gente fazer lá nos andares de cima? Ou é isso mesmo? Já era? Nossa, olha essas gaias Agora eu lembro da Lucy, véi Eu ainda tô encabulado com essa... Com essa fita Tá ligado? Alguma coisa a gente não fez, véi Alguma coisa tá errada Tem que analisar Tem que olhar certinho Calma que a gente vai chegar lá, hein, jovens A gente tá na etapa finalzinha mesmo Eu tô começando a achar aqui lá embaixo, véi Aquela parte de baixo lá mesmo, tá ligado? Onde a gente abriu o guarda-roupa E vi aquele bichão que acaba com a luz Vocês lembram? Tá, né? Aqui é o finalzinho Não tem muito aqui Tá, vamos fazer o seguinte A gente tá na parte superior aqui da casa Na verdade não Na parte do meio aqui da casa Vamos subir, certo? Aí a gente olha tudo aqui em cima Vê o que pode ser feito Caso não dá pra fazer nada A gente vai descendo Vai olhando os andares E o andar de baixo Que isso, mano? Uma chave? Caraca, é a chave do cofre, meu irmão Depois de um milhão de anos Jesus amado Eu achei que a gente nunca ia abrir aquele... O que que é isso, velho? Caraca... Caraca... Mano, eu já fiquei animadão Só da gente pegar a chave do cofre Tá ligado? Só de pegar a chave do cofre Pra mim já foi... Um passo gigante E a gente tá procurando Essa chave desse cofre Faz quanto tempo, hein? Quem acompanha aqui os episódios Cê está ligado Desde o começo, velho A gente fez os episódios da Lucy Fez do Dolores Fez do Rakan E cadê a chave do cofre? Filhão, não vou nem perder tempo Vamos lá Pegar essa... Essa miséria dessa chave Essa miséria não Vamos ver o que que essa miséria dessa chave faz lá no cofre, né? Aí, deixa plugadinho aí O cofre tá de cá Odeio, mano Tudo apagado assim Finalmente, hein, meu filho O que é isso? Você encontrou um bilhete estranho O que significa? Quarto 302 Basement Tá, tá falando que é no andar de baixo, né, mano? Tá falando que é tipo no... No porão, tá ligado? Não tá falando porão aqui Mas é no andar de baixo que tá falando Mas quarto 302, mano O que tem a ver com o quarto 302 isso aqui? Tá, vamos descer Vamos ver o que que pega Ai, meu Deus do céu Eu odeio descer essas... Quarto 302 Ai, caraca Vaza, velho Meu Deus Esse filho da mãe, mano Ele vem nas horas mais erradas do mundo Olha lá Vai vendo, ó Olha lá ele, mano Ai, caralho Isso aí, velho Você é louco Vambora Nossa, ele tava muito pertinho aqui, velho Nossa, que susto, mano Tá ligado? O negócio foi cabuloso agora Ai, meu Deus do céu Tá... Mano, eu acho que a gente tá avançando no jogo da hora, hein Tá começando a acontecer umas coisas muito loucas, velho Eita, pô Peraí 302, mano Que eu olhei aqui rapidão Normalmente essa porta tem cadeado Vamos entrar nela, mano Tranquilo Finalmente Vista, a lente Rio 4 derrum aqui agora, né Eita, mano Ai, meu Deus do céu Tá em cutscene ainda Ai, caralho Mano, vocês viram isso, mano É a luz dançando Um eletro muito louco ali, tá ligado? Um drop muito insano Nossa, você tá de brincadeira Tá de brincadeira comigo, né, mano Esse jogo tá tirando a sarro da minha cara agora, né E aí, mano? Não pegamos nada ali? Você tem nada pra fazer? Nada indica que chave pode abrir Nossa, mano Que louco Belezinha, tá? Tá bom, viu? O visejo tá começando a tirar a sarro da nossa cara agora, tá? Vocês tão percebendo isso aqui, né Ah, eu não devia ter feito isso Agora vai apagar tudo A gente vai ter que ficar acendendo tudo Ai, meu Deus do céu E aí? Não tem nada pra gente resolver Aquela... Uai, o que que é isso? Tá aceso Acendeu alguma coisa? Aquela outra parte que aparece na fita É aqui, parece Não é, mano? Parece que é nessa parte aqui Pelo menos é o que aparece aqui Bem semelhante A essa parte do mapa Ai, meu Deus do céu Nossa, mano Mas foi muito da hora, né, velho? A Lucy Estralando lá, mano Apagou o irmão louco Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Apagou Então não tem mais nada Caraca, a chave do cofre A gente pegou... Mano, não acredito A chave do cofre A gente pegou um papel Escrito Quarto 302 E não tinha nada lá, velho Tá de sacanagem comigo Que não tinha absolutamente nada lá Tá, se apareceu a Lucy Vamos botar no quarto dela Sei lá, pode ser Que tem alguma coisa interessante lá, né, mano? Pelo amor de Deus Aproveitar que a gente tá aqui Pra dar a sala de... De progresso Vamos ver se a gente... Consegue alguma coisa aqui Ai, eu odeio essa casa, meu amigo E o telefone? Que faz trocentos anos Que a gente não pega no telefone Olha, parece que tem alguma coisa aqui, mano Tem um barulho estranho aqui, né? E é nesse rumo da casa A gente já passou ali diversas vezes E tem o mesmo barulho ali, né? É um bagulho muito louco Que isso aqui? Ai, meu Deus do céu Tem que olhar tudo na casa Tudo Caraca, tinha um cachorro Ai, meu Deus Que isso, velho Tá, vamos subir aqui de novo Tem que ter alguma coisa Não é possível, velho Você tá me sacaneando Que só tinha isso aqui, velho Não tinha nada Tá, beleza Tá, beleza Opa, tem um escão aqui Ah, não dá pra pegar Cadê nada da gente? A gente conseguiu alguma coisa, né? Nada Ai, meu Deus do céu Vamos subir lá No sótão Vamos ver se a gente acha Alguma coisa por lá Mas é bom a gente Revisitar todos os cômodos diretos Vocês viram? Eu vim aqui no banheiro Tinha uma chave do cofre aqui, mano Tá ligado? O bagulho nada a ver Eu já tinha vindo aqui Um monte de vez O que é isso aqui, velho? Tá, vamos subir Esse esquerdo tá chegando no fim já, né? Tá virando uma carniça E tacou umas coisas Tá uma porcaria, né? A gente tá sem isqueiro, quase Ai, Jesus Tá Uhum Então tá bom Dropa o isqueiro aí Que a gente não precisa dele mais, não Cara, não faço a mínima ideia De onde a gente tem que ir, então Porque Eu tinha olhado, né? Nesse Prisão Prisão Será que a gente tem que deixar o disco No Na parada lá mesmo Olha lá, mano Tem tipo um quarto de solteiro Do outro lado Quarto de solteiro aqui vai ser de quem, velho? Tem uma cama de solteiro do outro lado Tá, deixa rolar aí Deixa rolar e vambora Vamos subir lá de novo Tem alguma coisa aqui que precisa Precisa dar uma bisoiada Vamos descer Olha o tanto de chave, mano Será que a gente também Ah, tá passando até agora, velho Será que a gente tem que deixar o disco de vinil lá, mano? Como se fosse Um Um item de avanço, né? Pros puzzles do jogo Provavelmente sim, é, mano Vamos descer pra ver Ai, meu Deus do céu Como eu odeio isso Ixi, mano Tem um respawn do bicho aqui, velho A de brincadeira Com o mix de jogo O respawn do bicho ali Ó, tem a arma E tem os quadros também Então eu acho o seguinte Aqui virou mais alguma coisa? Não, olha que Olha essa fotografia Que credo, meu irmão O bagulho é muito louco Bizarrão, né? Tá Essa boneca também Tem todo lugar, meu irmão Tá, legal Seguinte Pelo jeito Nada, né? Nada pra gente fazer Vamos deixar o disco de vinil aqui Deixei do jeito que tá aí mesmo Caraca, que bizarro, velho Ó, galera É o seguinte Eu acho que Tipo Aqui não abre mais Né? Essa retardada Dessa luz Se veio aqui Só pra dançar um Um saicabuloso Aqui E vazou Não faço a mínima ideia Do que ela queria Aqui a gente Não tá conseguindo Praticamente nada Tem a parte do quadro E tem a outra parte Da arma lá Tem mais dois puzzles Pra resolver Mas falta um pedaço Dessa máscara ainda Tá Um pedaço ainda falta Hum Não sei, velho O que a gente faz Tamo explorando Tudo a casa aqui Tamo dando uma olhada Em tudo Não achamos nada Será que se tira a foto Desse guarda-roupa Que a gente Deixa eu ver Será que a gente Tem que andar Com a máquina Também Pra descobrir Uns lugares Novos Provavelmente Né? Tudo Pode acontecer Tudo é uma É uma hipótese É, beleza Acho que não, né Aqui é uma passagem Só que a gente tem que andar Com alguma ferramenta Não faço a mínima ideia Mas pelo que parece A gente fez o puzzle lá Da chave do cofre Pegou tudo lá Mas Perdido, velho Não sei O que que pode ser Enfim, ó Vamos fazer o seguinte, ó Eu vou deixar isso aqui Do jeito que tá Certo? Por quê? Porque a gente Eu acreditava Que ia ter um avanço Da hora aqui nesse episódio Mas pelo que parece A gente não conseguiu Muita coisa não E daí no próximo episódio A gente Sei lá Tenta alguma coisa Tenta explorar Tenta ver o que que Como assim, meu irmão? Não, vocês viram isso, mano Tinha um bichinho verde ali Tá zoando comigo O cara tá vendo coisa já O cara tá muito louco Tá muito doidão Essas rachaduras na parede também Muito interessante Galerinha, então é isso Vamos ver, né, velho Vamos esperar Vamos ver o que acontece Vamos ver se a gente Sei lá Consegue alguma coisa Ué, nada Não tem nada aqui Não atendeu Nem nada Não conseguiu nada Falta um pedacinho Dois pedacinhos Ou um pedacinho Da máscara só Bom Vamos ter que esperar, né Vamos ver o que que a gente consegue Então é isso, ó No próximo episódio A gente continua A gente vê se consegue Alguma coisa Vê se consegue um avanço Mais da hora Mas a gente fez uns puzzles aqui Pelo menos pegou a chave Do cofre E resolveu esse negócio Então é isso Tamo junto Grande abraço Valeu Falou 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 E aí E aí